Vai até amanhã no recinto de exposições de Rio Preto uma exposição de canários. Cerca de 1.500 aves de várias raças poderão ser visitadas. E ainda existem outros 600 pássaros que estão sendo comercializados com preços que variam de R$ 70 a até R$ 8 mil. A exposição é feita anualmente após o julgamento de cor e porte que ocorreu na última terça-feira. Os pássaros classificados na fase regional vão participar do Campeonato Brasileiro de Canários em julho em Itatiba, aqui no estado de São Paulo. A visitação no recinto de exposições vai até às 6 da tarde de hoje e amanhã das 8 da manhã até às 1 da tarde. A entrada é de graça.